Imagine que neste exato momento, a sua própria casa, o lugar onde você deveria se sentir mais seguro, pode estar silenciosamente te adoecendo. Isso mesmo. Objetos que você usa todos os dias, sem nenhuma preocupação, podem estar desencadeando problemas de saúde gravíssimos e até fatais. E o mais assustador, 99% das pessoas não têm a menor ideia disso. Você está prestes a descobrir verdades escondidas, segredos que nunca serão revelados na televisão, nos jornais ou nas rádios. Estamos falando de coisas aparentemente inofensivas, desde aquela vela perfumada que você acende para relaxar até a planta decorativa que enfeita sua sala, que aos poucos podem estar te envenenando e colocando em risco sua vida e a de sua família. É urgente que você saiba que alguns desses objetos comuns são capazes de liberar substâncias altamente tóxicas no ar, que você respira sem sequer perceber, e que podem estar prejudicando sua saúde de forma devastadora. Estamos falando de riscos que vão desde problemas respiratórios crônicos até o terrível câncer de pulmão. Sim, você pode estar inalando perigos mortais sem saber. Este conhecimento é capaz de mudar o destino da sua vida a partir de agora. Saber exatamente quais são esses itens e como eles te afetam pode significar a diferença entre viver uma vida saudável ou sofrer com doenças inexplicáveis. Eu sei que essa verdade é chocante, mas você não pode ignorá-la. Por isso, não deixe que essa informação pare aqui. Compartilhe este vídeo com o maior número possível de pessoas. Lembre-se, a maioria jamais terá acesso a essas informações por meios convencionais. A indústria e os grandes veículos de comunicação têm interesses que não incluem a sua saúde. Mas agora, você tem o poder nas suas mãos. A mudança começa aqui e agora. Fique até o final deste vídeo e descubra quais são os oito objetos cotidianos que podem estar arruinando sua saúde. Prepare-se, pois o que você vai descobrir pode salvar a sua vida e a de muitas outras pessoas. Produtos de limpeza. Quando pensamos em produtos de limpeza, geralmente associamos a ideia de higiene, frescor e proteção contra germes. No entanto, o que muitos não sabem é que diversos desses produtos podem ser altamente prejudiciais à saúde, principalmente quando são manuseados sem proteção adequada. Pesquisas comprovam que substâncias químicas presentes em produtos de limpeza doméstica podem causar irritações respiratórias, alergias severas e até doenças crônicas, como o câncer. Isso acontece porque muitos desses produtos contêm compostos voláteis que, ao serem inalados ou absorvidos pela pele, geram efeitos negativos a longo prazo. Amônia. A amônia é amplamente utilizada em produtos de limpeza para vidros, banheiros e superfícies brilhantes. Embora seja eficaz na remoção de sujeira e manchas, estudos mostram que a inalação de amônia pode causar problemas graves de saúde, como irritação nas vias respiratórias, tosse persistente, inflamações no nariz e garganta, além de agravar condições como asma e bronquite crônica. Um estudo publicado na revista Environmental Health Perspectives identificou que a exposição à amônia e outros produtos de limpeza está ligada a um maior risco de doenças respiratórias. Água sanitária. Hipoclorito de sódio. Um dos produtos mais comuns nos lares brasileiros é a água sanitária, que contém hipoclorito de sódio. O uso contínuo e sem proteção desse produto pode liberar gases nocivos, como o cloro, especialmente se misturado com outros produtos de limpeza, como amônia ou vinagre, o que cria um gás tóxico extremamente perigoso. A inalação desses vapores pode provocar danos pulmonares irreversíveis, além de causar queimaduras nos olhos e na pele. Segundo um estudo publicado na American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, a exposição contínua ao cloro e outros produtos químicos encontrados em desinfetantes está associada a uma queda significativa na função pulmonar. Formaldeído. Presente em diversos produtos de limpeza doméstica, como desinfetantes, purificadores de ar e detergentes, o formaldeído é uma substância classificada como cancerígena pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer e a ERC. O formaldeído é liberado como gás e, quando inalado repetidamente em ambientes fechados, pode aumentar o risco de câncer de nasofaringe e leucemia. Um artigo publicado no Journal of Occupational and Environmental Medicine enfatiza os riscos da exposição prolongada a vapores de formaldeído em ambientes domésticos. Fitalatos. Esses compostos são frequentemente encontrados em produtos de limpeza perfumados, como detergentes, desinfetantes e polidores de móveis. Estudos indicam que os fitalatos estão ligados a disfunções endócrinas, afetando o sistema hormonal do corpo. Além disso, eles podem ser absorvidos pela pele e causar problemas de fertilidade, bem como danos ao sistema reprodutivo masculino e feminino. A Environmental Working Group, EWG, publicou diversos relatórios alertando sobre a presença de eftalatos em produtos domésticos e seus potenciais efeitos colaterais, incluindo aumento do risco de câncer testicular e câncer de mama. Benzeno. O benzeno é um solvente frequentemente encontrado em produtos de limpeza, como removedores de manchas e ceras. É amplamente conhecido por sua toxicidade, sendo classificado como um agente carcinogênico pela IARC. A exposição ao benzeno está ligada ao aumento do risco de leucemia, segundo um estudo da American Cancer Society. A inalação frequente de vapores de benzeno pode comprometer o sistema imunológico e levar ao desenvolvimento de cânceres sanguíneos. Perigos do manuseio sem proteção. É assustador o fato de que muitas pessoas manuseiam esses produtos sem qualquer tipo de proteção, como luvas, máscaras ou ventilação adequada. A exposição direta, especialmente quando esses produtos são utilizados em grandes quantidades ou em espaços mal ventilados, pode resultar em sérias complicações de saúde. Manusear produtos de limpeza sem proteção pode resultar em problemas respiratórios agudos, inalação de vapores tóxicos que causam danos aos pulmões, queimaduras químicas na pele, quando produtos corrosivos entram em contato direto com a pele, intoxicações, ingestão acidental ou absorção através da pele pode causar danos severos aos órgãos internos. Alternativas seguras. Diante desses perigos, é fundamental buscar alternativas mais seguras e naturais para a limpeza da casa. Produtos à base de ingredientes naturais, como vinagre, bicarbonato de sódio, óleos essenciais e sabão de coco, são opções mais saudáveis e eficazes para manter a casa limpa sem colocar em risco a saúde de sua família. Em um estudo publicado na revista Science of the Total Environment, foi comprovado que produtos de limpeza caseiros à base de ingredientes naturais são igualmente eficazes na eliminação de germes e bactérias, mas sem os riscos associados a produtos químicos tóxicos. Ao expor-se a esses produtos tóxicos, você pode estar prejudicando sua saúde de maneira silenciosa, com consequências que podem ser irreversíveis. Esteja sempre atento aos rótulos, utilize proteção ao manuseá-los e considere a transição para alternativas mais seguras. A sua saúde e a saúde de sua família estão em jogo. Velas perfumadas e ambientadores. Quando você acende uma vela perfumada ou usa um ambientador para deixar sua casa com um aroma agradável, a última coisa que passa pela sua cabeça é que esses produtos podem estar colocando sua saúde em risco. O que muitos não sabem é que por trás do perfume agradável, velas e ambientadores liberam substâncias tóxicas que, ao longo do tempo, podem ter um impacto devastador no seu organismo. Velas perfumadas, especialmente aquelas feitas de parafina, liberam compostos orgânicos voláteis, COVs, como benzeno e tolueno, que são cancerígenos conhecidos. Já os ambientadores, tanto em spray quanto em gel ou plug-in, contêm fitalatos e químicos irritantes que podem desencadear problemas respiratórios, alergias severas e até danos ao sistema nervoso. Velas de parafina. A maioria das velas perfumadas é feita de parafina, um subproduto do petróleo. Quando queimadas, elas liberam compostos nocivos como benzeno e tolueno no ar. Substâncias que foram classificadas como carcinogênicas pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, e Arche, estudos mostram que a inalação frequente desses compostos pode aumentar o risco de câncer de pulmão, especialmente em ambientes fechados com pouca ventilação. Um estudo da Universidade de South Carolina, 2008-09, apontou que o uso frequente de velas de parafina em ambientes internos pode resultar em acúmulo de toxinas no corpo, o que, ao longo do tempo, pode comprometer a saúde respiratória e imunológica. Além disso, as velas liberam partículas ultrafinas que podem penetrar profundamente nos pulmões, exacerbando condições como asma e bronquite. Ambientadores. Os ambientadores, aqueles produtos que prometem deixar a casa com cheiro agradável, podem ser ainda mais prejudiciais à saúde. Eles contêm eftalatos, substâncias químicas que interferem nos hormônios e podem causar problemas reprodutivos e disfunções endócrinas. A Environmental Working Group, Ed Belger, alertou que muitos desses produtos contêm níveis perigosos de fitalatos, mesmo aqueles rotulados como naturais ou ambientalmente amigáveis. Além dos fitalatos, os ambientadores também liberam formaldeído, outro conhecido carcinogênico que pode causar irritação nos olhos, garganta e pulmões, bem como danos ao sistema nervoso. Uma pesquisa publicada no Journal of Environmental Health, 2016, descobriu que a exposição prolongada a produtos perfumados em ambientes internos está associada a doenças respiratórias crônicas, dores de cabeça frequentes e até distúrbios neurológicos. O mito do cheiro limpo. Um dos maiores equívocos é associar o cheiro de limpeza com saúde e bem-estar. Na verdade, muitos dos compostos químicos responsáveis por esses aromas agradáveis são tóxicos e podem estar prejudicando seriamente sua saúde e a de sua família. Fragrâncias sintéticas são misturas complexas de centenas de compostos químicos, muitos dos quais nunca foram completamente testados quanto à segurança a longo prazo. Um relatório da Consumer Product Safety Commission, Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos Estados Unidos, revelou que mais de 80% dos ambientadores em aerossol testados continham substâncias irritantes que afetam negativamente o sistema respiratório e podem desencadear ataques de asma, especialmente em crianças e idosos. Perigos da exposição prolongada. A exposição contínua a velas perfumadas e ambientadores pode levar ao desenvolvimento de doenças graves. Além de câncer de pulmão, estudos sugerem que esses produtos podem causar distúrbios hormonais, problemas respiratórios crônicos e até alterações neurológicas, como perda de memória e dificuldades de concentração. Um estudo publicado no Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2017, identificou que o uso frequente de produtos perfumados está associado a um risco maior de desenvolver demência e outras condições neurodegenerativas. Isso se deve, em parte, à inalação contínua de compostos voláteis que afetam o sistema nervoso central. Alternativas seguras Diante de tantos riscos, é essencial buscar alternativas mais seguras para aromatizar e iluminar sua casa. Uma ótima opção são as velas de cera de abelha ou de soja, que não contém parafina e queimam de forma mais limpa, liberando menos toxinas no ambiente. Além disso, para deixar sua casa perfumada de forma natural, você pode utilizar óleos essenciais puros, que, além de perfumar, oferecem benefícios terapêuticos comprovados, como o alívio do estresse e a melhora do humor. Os difusores de óleo essencial são uma excelente alternativa aos ambientadores químicos, pois utilizam vapor de água para espalhar as propriedades benéficas dos óleos no ar, sem liberar compostos tóxicos. Outra dica é usar ervas secas, como lavanda ou eucalipto, que podem ser penduradas em ambientes ou colocadas em sachês. Ao escolher velas perfumadas e ambientadores para sua casa, você pode estar inadvertidamente colocando sua saúde e a de seus entes queridos em risco. As substâncias tóxicas liberadas por esses produtos podem causar uma série de problemas de saúde, que vão desde irritações respiratórias até doenças graves, como câncer e distúrbios neurológicos. Considere substituir esses itens por alternativas mais seguras e naturais e respire com tranquilidade, sabendo que está protegendo sua saúde a longo prazo. Recipientes de plástico. Você já parou para pensar que aqueles recipientes de plástico aparentemente inofensivos que você usa diariamente podem estar envenenando você e sua família? A verdade é que esses produtos comuns, presentes em praticamente todas as casas, podem estar liberando substâncias químicas perigosas que afetam sua saúde de maneira silenciosa, mas profunda, Por trás da praticidade de armazenar alimentos ou aquecer refeições, os recipientes de plástico contêm compostos como BPA, bisfenol A e fitalatos, substâncias químicas que interferem nos hormônios, prejudicam o sistema imunológico e podem até aumentar o risco de câncer. Se você não tomar cuidado, esses produtos aparentemente inofensivos podem mudar o curso da sua saúde para sempre. BPA. Um dos principais componentes tóxicos encontrados nos recipientes de plástico é o bisfenol A-BPA, uma substância usada para endurecer o plástico e que está presente em uma ampla gama de produtos, desde garrafas d'água até recipientes para alimentos. O BPA é um disruptor endócrino, ou seja, ele imita os hormônios naturais do corpo, interferindo no funcionamento normal do sistema hormonal. Essa substância é especialmente perigosa porque pode ser liberada quando o plástico é aquecido, como no micro-ondas, ou mesmo quando entra em contato com alimentos ácidos ou oleosos. Estudos publicados no Journal of the American Medical Association, JAMA, mostraram que a exposição ao BPA está associada a um aumento no risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidade e até infertilidade. Um estudo conduzido pela Universidade de Harvard revelou que as pessoas que consumiram alimentos aquecidos em recipientes plásticos mostraram níveis significativamente mais altos de BPA no sangue, indicando que o calor acelera a liberação dessa toxina. O perigo dos fitalatos. Além do BPA, os recipientes de plástico também contém fitalatos, que são utilizados para tornar o plástico mais flexível. Assim como o BPA, os fitalatos são disruptores endócrinos, mas também podem causar danos aos rins e ao fígado, além de afetarem a saúde reprodutiva. Um estudo da Universidade de Rochester identificou que a exposição contínua a fitalatos pode levar a uma redução significativa na contagem de espermatozoides em homens, além de aumentar o risco de defeitos congênitos. Microplásticos. Não podemos esquecer também dos microplásticos, pequenas partículas que são liberadas pelos recipientes de plástico ao longo do tempo. Essas partículas minúsculas podem ser ingeridas junto com os alimentos e acumulam-se no organismo, causando inflamações, problemas gastrointestinais e até mesmo danos celulares. Um estudo publicado no Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology estimou que um adulto pode consumir até 50 mil partículas de microplástico por ano, apenas através do contato com recipientes e embalagens plásticas. O impacto disso na saúde humana ainda está sendo amplamente estudado, mas os primeiros resultados são alarmantes. Microplásticos já foram encontrados em órgãos vitais, como o fígado e os rins, e há evidências de que essas partículas podem afetar negativamente o sistema imunológico e contribuir para o desenvolvimento de doenças crônicas, como o câncer. Alternativas mais seguras. Sabendo de todos esses riscos, é crucial considerar alternativas mais seguras para o armazenamento e o aquecimento dos seus alimentos. Uma excelente opção são os recipientes de vidro, que não liberam toxinas mesmo quando aquecidos ou em contato com alimentos ácidos. Além disso, recipientes de aço inoxidável ou cerâmica também são boas alternativas, sendo duráveis e livres de compostos químicos prejudiciais. Também é importante evitar o uso de plástico para aquecer alimentos, seja no microondas ou no forno, e preferir aquecer em recipientes de vidro ou cerâmica. Para armazenar alimentos no congelador, o uso de recipientes de vidro com tampa de silicone é uma escolha segura e sustentável. Adotar alternativas mais seguras e estar ciente dos riscos associados ao uso contínuo de plástico pode fazer toda a diferença na proteção da sua saúde e da sua família. Portanto, na próxima vez que for armazenar ou aquecer alimentos, pense duas vezes antes de usar um recipiente de plástico. Plantas decorativas Se você é uma daquelas pessoas que ama decorar a casa com plantas, é provável que você nunca tenha parado para pensar que essas belezas naturais, aparentemente inofensivas, possam estar prejudicando sua saúde e a saúde da sua família. O que poucas pessoas sabem é que algumas plantas decorativas podem liberar toxinas perigosas no ar, provocar irritações, alergias severas e até mesmo aumentar o risco de câncer de pulmão. 99% das pessoas sequer imaginam que esses elementos decorativos podem estar envenenando silenciosamente seus ambientes. Um exemplo alarmante é a planta conhecida como lírio da paz, spatifilum, uma das favoritas em decorações internas. O lírio da paz é eficaz na purificação do ar, mas também é altamente tóxico, principalmente para crianças e animais de estimação, quando ingerido ou manipulado sem cuidado. Sua seiva pode provocar irritações na pele, e em casos mais graves, inalação ou contato prolongado com suas folhas pode causar problemas respiratórios. Um estudo conduzido pela Sociedade Americana do Câncer alerta que substâncias liberadas por algumas plantas domésticas, como o lírio da paz e a comigo ninguém pode, de Effenbachia, podem contribuir para inflamações pulmonares crônicas, especialmente em pessoas com histórico de asma ou doenças respiratórias. A Comigo Ninguém Pode é outra planta muito popular, mas que esconde grandes perigos. Apesar de sua popularidade como planta ornamental, suas folhas contêm cristais de oxalato de cálcio, que quando ingeridos ou mesmo manipulados de forma inadequada, podem causar irritações graves na pele e mucosas. Além disso, o pó liberado por suas folhas pode ser inalado e provocar danos respiratórios. Pesquisas indicam que a exposição prolongada às toxinas liberadas pela Comigo Ninguém pode, pode causar inflamação nos pulmões, afetando a capacidade respiratória ao longo do tempo. Em casos mais graves, a planta tem sido associada ao desenvolvimento de edema pulmonar, uma condição que pode evoluir para complicações mais sérias. Filodendro Outra planta que tem conquistado popularidade nos lares por sua fácil manutenção é o filodendro. No entanto, essa planta possui toxinas irritantes, como o oxalato de cálcio, que podem causar problemas respiratórios e digestivos. Embora a planta seja linda e pareça inofensiva, o contato com sua seiva pode resultar em irritações na pele, inchaço na boca e garganta, e até dificuldades respiratórias em pessoas mais sensíveis. O Instituto Nacional de Saúde Pública dos Estados Unidos já alertou sobre os efeitos negativos do oxalato de cálcio encontrado no filodendro, destacando que a ingestão acidental ou o contato prolongado com essa planta pode resultar em dificuldades respiratórias graves, especialmente em crianças pequenas ou animais domésticos, Por ser uma planta decorativa tão comum, muitas vezes esses perigos são subestimados. Planta conhecida como ráfia e o risco de câncer, um dos exemplos mais alarmantes é a ráfia, uma planta frequentemente utilizada em decoração interna por seu visual tropical. Estudos indicam que a exposição contínua às suas partículas e toxinas pode estar ligada ao desenvolvimento de câncer de pulmão. De acordo com um estudo da Organização Mundial da Saúde, algumas plantas do gênero da ráfia liberam substâncias cancerígenas quando suas folhas ou caules são danificados, resultando em um risco aumentado para os habitantes da casa. Além do risco de câncer, essas toxinas podem também agravar doenças respiratórias existentes e desencadear sintomas como tosse crônica, dificuldade para respirar e infecções respiratórias frequentes. Alternativas seguras para sua decoração. Diante dos perigos dessas plantas tóxicas, é essencial optar por alternativas seguras que proporcionem o mesmo efeito estético sem comprometer sua saúde. Plantas como a espada de São Jorge e o clorofito são excelentes escolhas para quem busca purificar o ar da casa sem correr riscos. Essas plantas são conhecidas por sua capacidade de absorver toxinas sem liberar substâncias perigosas no ambiente. Além disso, elas exigem pouca manutenção e são seguras para crianças e animais. Embora muitas plantas decorativas sejam belas e transformem qualquer ambiente, é vital lembrar que nem todas são seguras. As toxinas que algumas delas liberam podem provocar problemas de saúde graves, especialmente quando inaladas ou quando há contato direto com sua seiva ou folhas. Lírio da Paz, Comigo Ninguém Pode, Filodendro e Ráfia são exemplos de plantas que podem transformar seu lar em uma fonte de perigo oculto, afetando a saúde respiratória e até aumentando o risco de câncer. Ao considerar plantas para decorar sua casa, informe-se adequadamente sobre os possíveis riscos que elas trazem à saúde. Lembre-se de que, muitas vezes, a beleza aparente dessas plantas pode esconder um veneno invisível que aos poucos compromete o bem-estar de todos que vivem no ambiente. Móveis e produtos de madeira processada. Você já parou para pensar que aqueles móveis modernos, tão bonitos e funcionais, podem estar liberando substâncias tóxicas que comprometem a saúde da sua família? Pois é, móveis feitos de madeira processada que são amplamente usados em residências ao redor do mundo podem ser fontes invisíveis de poluição do ar interno, liberando compostos orgânicos voláteis, chicoves, que podem causar problemas respiratórios, alergias severas e até câncer. A maioria dos móveis contemporâneos não é feita de madeira maciça, mas sim de aglomerados, compensados e MDF, fibra de média densidade. Esses materiais são produzidos a partir de pedaços de madeira colados com resinas sintéticas, que, por sua vez, contém substâncias químicas nocivas, como formaldeído e outros compostos orgânicos voláteis. A exposição contínua a esses produtos químicos tem sido associada a uma série de efeitos negativos à saúde. O formaldeído, por exemplo, é um dos principais vilões presentes na composição dos móveis de madeira processada. Ele é altamente tóxico e classificado pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, IAQ, como uma substância cancerígena para humanos. O contato contínuo com o formaldeído, que é liberado na forma de gás dos móveis novos, pode causar irritação nos olhos, nariz e garganta, além de problemas respiratórios e aumentar o risco de câncer nas vias respiratórias. Adesivos e colas Não são apenas os componentes da madeira processada que representam um risco. Os adesivos e colas utilizados para fabricar móveis, especialmente os de baixo custo, também contém substâncias químicas tóxicas que podem liberar vapores perigosos por anos após a fabricação. Muitos desses adesivos contêm fitalatos, substâncias que são conhecidas por serem disruptores endócrinos, ou seja, elas interferem no sistema hormonal, podendo causar problemas como infertilidade, diabetes e obesidade. Um estudo publicado na Revista de Ciência Ambiental e Tecnologia indicou que os fitalatos presentes nos adesivos de móveis podem se acumular no corpo humano, provocando desregulação hormonal e danos ao fígado. O estudo destacou que a exposição contínua a esses químicos, principalmente em ambientes fechados como quartos e escritórios, é particularmente perigosa para crianças e gestantes. Um estudo publicado no Journal of Occupational and Environmental Medicine revelou que trabalhadores que passam longos períodos expostos ao MDF têm uma maior incidência de problemas respiratórios, irritação nos olhos e pele e maior probabilidade de desenvolver câncer nas vias respiratórias. Embora a exposição direta ao material seja mais perigosa em fábricas, os móveis feitos de MDF continuam liberando pequenas quantidades de formaldeído durante anos, criando um risco invisível dentro de casa como proteger sua casa. A boa notícia é que existem maneiras de reduzir os riscos associados aos móveis de madeira processada. Uma das melhores práticas é ventilar bem os ambientes após a compra de novos móveis, permitindo que os gases tóxicos liberados pelos produtos químicos se dissipem mais rapidamente. Também é importante investir em móveis feitos de madeira maciça ou materiais não tóxicos que, embora mais caros, não liberam substâncias nocivas no ar. Se você optar por móveis de madeira processada, busque produtos que tenham certificação de baixo teor de formaldeído ou que utilizem cola à base de água, que é menos tóxica. Também é importante manter plantas purificadoras de ar em casa, como a espada de São Jorge e o clorofito, que ajudam a absorver compostos tóxicos do ambiente, melhorando a qualidade do ar. Panelas com revestimento antiaderente. As panelas antiaderentes são itens comuns em quase todas as cozinhas modernas. Práticas, fáceis de limpar e convenientes para cozinhar sem o uso excessivo de óleos ou gorduras, elas parecem ser a escolha perfeita para quem busca uma alimentação mais saudável. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que, ao esquentar essas panelas, você pode estar liberando substâncias tóxicas perigosas para a sua saúde e a de sua família. Sim, o inimigo invisível está bem ali, no coração da sua cozinha. O perigo do teflon e PFOA. A maioria das panelas antiaderentes é revestida com teflon, um material criado a partir de politetrafluoretileno, PTFE, uma substância que se tornou popular por sua capacidade de evitar que alimentos grudem na superfície da panela. Até aí, tudo parece perfeito. Certo? O problema surge quando essas panelas são aquecidas a altas temperaturas, quando expostas a temperaturas superiores a aproximadamente 260 graus Celsius, o teflon começa a se decompor e liberar gases tóxicos, conhecidos como fumos de polímeros, que podem ser altamente prejudiciais à saúde. Um estudo, conduzido pela Environmental Working Group, EWG, revelou que a exposição a esses gases pode causar uma condição conhecida como febre dos fumos de polímeros, uma forma de intoxicação que gera sintomas semelhantes aos da gripe, como febre, calafrios, dores de cabeça e mal-estar geral. Mas isso não é o pior. A longo prazo, a exposição a esses fumos pode contribuir para problemas respiratórios crônicos, danos ao fígado e rins, e até câncer. Um dos maiores vilões nesse cenário é o ácido perfluoro octanoico, PFOA, um composto químico utilizado na fabricação do teflon até meados dos anos 2000. O PFOA é classificado como uma substância possivelmente cancerígena pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer e Arque, e está associado a uma série de problemas de saúde graves, incluindo câncer de fígado, testículos e pâncreas, além de distúrbios endócrinos e problemas de fertilidade. Embora seu uso tenha sido amplamente reduzido nos últimos anos, muitas panelas antigas ainda contêm esse perigoso composto. A degradação do revestimento. Outro fator alarmante em relação às panelas com revestimento antiaderente é que, com o uso contínuo, o revestimento começa a se desgastar e formar microfissuras. Quando o revestimento é danificado, pequenas partículas do material podem se soltar e acabar na sua comida. Essas partículas podem conter resíduos de teflon e outras substâncias químicas, potencialmente tóxicas, que são ingeridas junto com os alimentos. Um estudo publicado no Journal of Toxicology and Environmental Health demonstrou que a ingestão contínua dessas partículas pode causar inflamação gastrointestinal, além de aumentar o risco de desenvolvimento de doenças como câncer a longo prazo. Além disso, a exposição crônica a esses materiais pode afetar negativamente o sistema imunológico e provocar distúrbios hormonais. Alternativas mais seguras. Diante desses perigos, é fundamental considerar alternativas mais seguras para cozinhar e proteger sua saúde. Uma opção cada vez mais popular é o uso de panelas de aço inoxidável que são altamente duráveis, seguras e não liberam substâncias tóxicas durante o cozimento. Panelas de cerâmica e vidro também são opções interessantes, pois não contêm teflon ou outros compostos químicos prejudiciais. Essas panelas são capazes de resistir a altas temperaturas sem liberar gases ou partículas nocivas, proporcionando uma maneira segura de cozinhar. Se você optar por continuar usando panelas antiaderentes, há algumas práticas que podem minimizar os riscos. Não aqueça a panela vazia, evite esquentar a panela sem alimentos ou líquidos, pois isso pode acelerar a liberação de gases tóxicos. Use utensílios de silicone ou madeira. Utensílios de metal podem danificar o revestimento antiaderente, aumentando o risco de ingestão de partículas de teflon. Descarte panelas desgastadas. Se sua panela antiaderente está arranhada ou com o revestimento visivelmente danificado, é hora de descartá-la e optar por uma alternativa mais segura. Roupas e tecidos com produtos químicos. Quando pensamos em riscos à saúde, geralmente imaginamos coisas como poluição do ar, alimentos contaminados ou produtos de limpeza tóxicos. Mas o que pouca gente sabe é que algo tão comum quanto as roupas que vestimos todos os dias pode estar nos expondo a uma série de produtos químicos perigosos que afetam tanto a nossa saúde quanto o meio ambiente. Muitas das roupas que compramos em lojas populares são tratadas com substâncias químicas que ajudam a evitar amassados, prevenir mofo ou tornar as peças mais resistentes à água. No entanto, esses mesmos tratamentos químicos podem desencadear sérios problemas de saúde, especialmente quando são absorvidos pela pele ou inalados. Alguns tecidos são frequentemente tratados com produtos químicos para melhorar suas características e durabilidade. Esses tratamentos, embora práticos, introduzem no tecido substâncias potencialmente tóxicas. Uma dessas substâncias é o formaldeído, um composto químico amplamente utilizado na indústria têxtil para impedir que as roupas amassem ou encolham. O problema é que o formaldeído é um conhecido cancerígeno. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer IARC classificou o formaldeído como cancerígeno para humanos, associando-o a diversos tipos de câncer, especialmente o câncer nasofaringeo e leucemias. Roupas resistentes à água e à mancha As roupas que são vendidas como resistentes à água ou resistentes a manchas geralmente são tratadas com perfluoroálquil e polifluoroálquil, PFAs. Conhecidos como químicos eternos devido à sua capacidade de persistir no ambiente e no corpo humano por longos períodos. Esses compostos são amplamente utilizados em tecidos impermeáveis e resistentes à sujeira, mas trazem consigo um risco significativo à saúde. Os PFAs foram associados a problemas de desenvolvimento fetal, desequilíbrios hormonais, danos ao fígado e até mesmo a alguns tipos de câncer, como o câncer de rim e testículo. Um estudo realizado pela Universidade de Harvard mostrou que a exposição crônica à PFAS pode aumentar significativamente os riscos de problemas de saúde a longo prazo, incluindo obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Mais preocupante ainda, esses produtos químicos podem ser absorvidos pela pele ou liberados no ar ao lavar as roupas, tornando-os uma ameaça tanto para quem usa essas peças quanto para o ambiente em geral. Tingimentos e corantes A cor vibrante das roupas pode ser outro sinal de perigo escondido. Muitos corantes têxteis utilizados na fabricação de roupas contêm substâncias químicas tóxicas, como metais pesados, cádmio, chumbo e mercúrio e aminas aromáticas, que são conhecidas por serem cancerígenas. Além disso, esses corantes podem causar irritações na pele, alergias e até problemas respiratórios quando inalados. Um estudo realizado pela Universidade de Exeter no Reino Unido mostrou que a exposição prolongada a corantes com metais pesados pode causar danos ao sistema nervoso, rins e fígado, além de aumentar o risco de câncer. Infelizmente, as regulamentações sobre o uso de substâncias químicas em roupas variam bastante de um país para outro, o que significa que muitas das roupas produzidas em países com leis menos rígidas acabam sendo vendidas em mercados globais. Alternativas mais seguras para proteger para proteger a sua saúde e a do planeta é importante estar ciente dos materiais que compõem as roupas que você compra. Optar por tecidos naturais como algodão orgânico, linho e bambu pode ser uma escolha mais segura, pois esses materiais são menos propensos a serem tratados com produtos químicos tóxicos. Além disso, muitas marcas estão investindo em moda sustentável, produzindo roupas sem o uso de substâncias químicas nocivas. Outra prática recomendada é lavar as roupas novas antes de usá-las, especialmente aquelas que possuem cheiro forte ou uma textura sintética. Embora isso não elimine completamente os produtos químicos, pode ajudar a reduzir sua presença. Prefira também roupas de cores claras e naturais, pois corantes mais escuros e vibrantes tendem a conter maiores concentrações de metais pesados e outros agentes tóxicos, eletrônicos e eletrodomésticos. Na era moderna, estamos cercados por eletrônicos e eletrodomésticos que facilitam nossas vidas diárias. Porém, o que muitos não sabem é que esses aparelhos que parecem inofensivos podem estar escondendo riscos sérios à saúde, enquanto nos maravilhamos com a tecnologia que nos conecta e nos ajuda nas tarefas diárias, esquecemos que a exposição contínua a certos produtos químicos e radiações emitidas por esses dispositivos pode estar prejudicando nossa saúde de maneiras alarmantes. Vamos descobrir como o que está em sua casa pode ser um risco à sua saúde e por que é fundamental estarmos informados. radiações eletromagnéticas Além dos produtos químicos, a exposição a radiações eletromagnéticas também é uma preocupação crescente. Aparelhos como celulares, roteadores Wi-Fi e micro-ondas emitem radiações que, em níveis elevados, podem afetar a saúde humana. A Organização Mundial da Saúde, o MS, classificou a radiação de radiofrequência como um possível cancerígeno para humanos, levantando questões sobre os efeitos a longo prazo da exposição constante a esses campos eletromagnéticos. Um estudo realizado pela Universidade de Doha concluiu que a exposição prolongada a campos eletromagnéticos pode estar associada a um aumento na incidência de tumores cerebrais e outros tipos de câncer. Muitas pessoas estão expostas a esses campos diariamente, muitas vezes sem nem perceber, e o uso indiscriminado de celulares e outros dispositivos aumenta essa exposição como reduzir os riscos? A boa notícia é que existem maneiras de minimizar a exposição a esses riscos. Uma abordagem é optar por produtos eletrônicos e eletrodomésticos que sejam certificados como livres de substâncias químicas perigosas, como o selo europeu de ecoetiquetagem. Sempre que possível, escolha aparelhos com menor consumo de energia e que utilizem tecnologias mais seguras, como lâmpadas de LED e aparelhos sem mercúrio. Embora os eletrônicos e eletrodomésticos tenham se tornado parte indispensável de nossas vidas, é essencial estarmos cientes dos riscos que eles podem representar para nossa saúde. Desde substâncias químicas perigosas até radiações invisíveis, o que parece inofensivo pode ter efeitos profundos e duradouros em nosso bem-estar. Ao nos informarmos e fazermos escolhas mais conscientes, podemos proteger nossa saúde e criar um ambiente doméstico mais seguro para nós e para nossa família. Conclusão. Neste vídeo, exploramos como objetos que muitos consideram inofensivos podem estar prejudicando a nossa saúde. Discutimos os perigos ocultos em produtos de limpeza tóxicos, velas perfumadas, recipientes de plástico, plantas decorativas, móveis de madeira processada, panelas antiaderentes, roupas tratadas com produtos químicos e eletrônicos. É natural que algumas pessoas possam pensar tudo faz mal. No entanto, o nosso objetivo não é causar alarde, mas alertar sobre riscos que muitas vezes permanecem invisíveis no nosso dia a dia. A conscientização é fundamental para que possamos fazer escolhas mais saudáveis e assim evitar problemas futuros. A informação que compartilhamos aqui pode ser crucial para você e para aqueles que você ama. Então, não hesite. Compartilhe este vídeo com o maior número possível de pessoas e ajude a espalhar essa mensagem. Juntos, podemos criar um ambiente mais seguro e saudável para todos. E se você chegou até aqui e achou útil o que foi ensinado nesta aula, deixe a frase Conhecimento é Poder. Ultuja aqui abaixo nos comentários. Muito obrigado pela sua presença. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau.